Vamos estrear pranchinha nova hoje, só esperando o Matheus chegar e vamos dar essa queda aí. Ih, do plástico galera, do plástico. Nunca tirei um bodyboard do plástico na real. Depois eu conto a história desse bodyboard aqui. Como vocês já devem saber, eu comecei a surfar de bodyboard e desde que eu mudei pra pranchinha, eu nunca tive um bodyboard na minha vida. E agora surgiu uma oportunidade, comprei um bodyboard, tá ali atrás, não sei se dá pra ver daí. E eu trouxe ele hoje porque eu achei que não ia ter nada, nada, nada. Trouxe o pranchão e o bodyboard. Achei que ia fazer umas transferências de prancha ali e tal. Só que acontece que entrou umas ondas e aí que eu não sei o que eu faço. Se eu escondo o bodyboard aqui na restinga, se eu volto pra casa ou se eu deixo na areia. Acho que eu vou mocar ele aqui na restinga mesmo e... vou cair de pranchão. Acho que vai ser isso. Foi mal aí. Fiz uma enquete no Instagram, segue lá no Instagram, arroba ginsilvatv, perguntando se era pra cair de pranchinha ou de bodyboard. acabei vindo de pranchão e bodyboard e acho que eu vou cair de pranchão. Tá meio rechinha, mas dava pra surfar até de pranchinha nessa onda aí. E eu tô caindo no pelo porque é queda rápida. Amanhã acho que vai ter umas ondas e eu vou cair de John, né? Bem de boa. pra ficar mais tempo. Mas essa queda aí que eu tô caindo no pelo é tudo no máximo 20 minutos. No máximo meia hora. Foi aquela queda que eu caí com o cabeça e com o Matheus. Não. O, temi lé. E aí 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 Boa, hein? Olha a esquerdinha, reformou ainda. Caí sem leste, nem você tem que buscar a prancha. Ela embica e às vezes quebra o bico na areia. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Beleza? Acabou que eu não surfei de bodyboard, levei o bodyboard pra praia, não surfei. Não sei o que tá acontecendo, gente. Não sei explicar, eu acho que bateu uma bad, assim, já de produzir o conteúdo tão repetitivo quanto tá ficando o meu. Não sei o que fazer, eu acho que eu vou dar um time. Falo que eu vou dar um time, mas daí eu coça e, por exemplo, não sei também se é a falta de onda, que não tem onda aqui. Daí não tem muita opção e amanhã tá pra entrar umas ondas e eu tenho uns 20 vídeos pra editar ainda, que eu gravei e não editei. Foi ficando antigo, antigo, antigo. São vídeos de abril e um pouco de maio, se não me engano. Eu tô de boa, assim, sabe? No geral, tô trabalhando, tô editando, tô filmando, tô normal, mas não sei, eu acho que o meu conteúdo ficou meio repetitivo, eu não tô gostando muito. Mas comentem aí abaixo o que vocês acham. Bateu uma bad, assim, de gravar hoje ali, eu gravei com o pranchão. Numa outra ocasião, eu, pô, eu voltaria, pegava o bodyboard e ia dar a queda de novo. Daí peguei umas ondas, ah, sei lá também se não é o frio. O frio é tenso, né? E eu sou daquelas, eu sou muito daquelas pessoas, eu nunca pesquisei o nome, mas tem o nome daquelas pessoas que são, o humor varia muito conforme o tempo. Eu cheguei em casa hoje e tava um sol, um solzão, assim, irado. E aí o tempo de eu me trocar rapidão, colocar sunga, sair de casa, fechou o tempo, ficou um monte de nuvem e tal. Falei, ah, não, cara. Valeu, galera, obrigado por assistir até agora, não sei se vou filmar mais tarde e é nóis, tamo junto. Boa noite.